Saudações pessoas, eu sou o RPG e no vídeo de hoje será Godzilla MonsterVerse vs Eva01 de Neon Genesis Evangelion. São duas criaturas do Japão, duas criaturas asiáticas que irão se enfrentar para ver qual delas é a mais poderosa, a mais devastadora e a mais épica de todos os tempos, criaturas essas que irão se enfrentar em uma épica batalha para ver qual delas é a mais poderosa. A categoria de análise é a mesma, tamanho, força, velocidade, resistência, QI mais QI, batalha, armamento, versatilidade e poder destrutivo. Sem muita enrolação, vamos logo começar. Em questão de tamanho, o Godzilla desde 2014 tem uma altura confirmada de 106,7 até 108,2 metros de altura. Já o 2019 até o 2021 tem uma altura de 119,8 até 120 metros de altura. um peso estimado de 90.000 toneladas até 100.000 toneladas. Já o Evazaron, ele tem uma altura oficial de 80 metros, mas tem algumas versões que colocam como tendo 200 metros, só que é só um ângulo da câmera, não é o tamanho real dele, mas a altura oficial que temos é de 80 metros. Então, essa é a escala de tamanho dos dois. Então, em termos de altura, o Godzilla é maior. Em termos de força, o Godzilla é capaz de lançar o Muto Macho, sendo que o Muto Macho pesa de 15.000 até 25.000 toneladas. Ele também é capaz de erguer o Muto Prime, sendo que o Muto Prime pesa 135.500 toneladas. Ele também é mais forte do que o mesmo, sendo que o Muto Prime é dito, sendo capaz de arrancar o manto da crosta da terra. Em 2019, ele também pode erguer, jogar e arremessar o King Ghidorah, sendo que o King Ghidorah pesa mais de 140.000 toneladas. Em 2021, ele também pode, com apenas um tapa, derrubar o Kong, sendo que o Kong pesa 70.000 toneladas. E ele pode ir jogar o mesmo, como se fosse um pano. E ele é bem forte. Já o Evil Zero 1, ele pode... Ele pode meio que lançar o Anjo Sashiel a um prédio. E ele pode mover esse prédio. E também, junto da Unidade 02, onde eles conseguiram destruir um anjo, que eu esqueci o nome. Onde ele pode, meio que, destruir o núcleo de uma montanha. Ele pode destruir o núcleo de uma montanha. E... E no filme The End of Evangelion, ele pode meio que, atravessar o olho da Ray Lillet, Sendo que a Ray Lillet, é tão grande, Ela pode ser vista em órbita. Ela pode ser vista em órbita. O que garante uma força muito grande para o Eva. Em questão de velocidade, O Godzilla, desde 2014, Ele já podia abater e matar um mútuo macho. Sendo que o mútuo macho, Ele pode acompanhar a velocidade de jatos. Godzilla, Mec pode acompanhar e superar King Ghidorah em reação e agilidade. Sendo que o King Ghidorah tem um feito, Onde ele desviou da própria radiação, Do próprio respiração atômica do Godzilla. Que tem um cálculo que deu, Que eu calculei, Sendo o MEC 1495. Claro, considerando o feito, Do Godzilla, Onde, 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 Na organização oficial de Godzilla, Reverso Kong, Diz que a velocidade do sopro atômico dele demorou, De, Da, Da superfície da terra, Até a terra oca, Em 10 segundos. Cujo feito, Tem um cálculo que eu calculei, Sendo, MEC 1495. Claro, Sem considerar, O guia japonês, Da torro, Onde dizia, Que a radiação, Que emitia de Godzilla, Era equivalente, A radiação Cherenkov, Ou seja, É uma, E a radiação Cherenkov, É uma radiação, Que se movimenta, A 75%, Da velocidade da luz, Ou seja, Tanto a velocidade de reação, Quanto a velocidade de ataque, Do Godzilla, É, 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 É pelo menos relativista mais, Ou relativista plus. Já o Evo Zaron, Ele, É, Pode acompanhar os anjos, Que pode desviar, De MEC 14, MEC 14, Além de se escalar, E ser superior, A unidade 02, Cujo, Onde, É, Onde ele conseguiu, Bloquear, E reagir, A, Lança de Longuinos, Cujo cálculo, Tem um feito, Da lança de Longuinos, Onde ele foi da, Da terra, Até o espaço, Para matar um anjo, Cujo cálculo, Deu, 7,11%, Da velocidade da luz, Então, Ao feito, A lança de Longuinos, É pelo menos, É, Sub relativista, Agora, É, Agora, Em termos de velocidade, Eu acho, Você pode, Você pode ter uma noção, Vou dizer, Ela é vantagem, Velocidade, Em questão, De resistência, Barra durabilidade, O Godzilla, Foi capaz, De resistir, A ser, Derrubado, Pela, Muto Fêmea, Ele também, Pode resistir, Aos ataques, Dos mútuos, Resistiu, A explosões, Nuclear, Ares, Sem menor dificuldade, Ele também, Resistiu, Aos raios, Do King Ghidorah, E existiu, A ser, A, Ao grito, Do Muto Prime, Que apenas, Destruiu, Suas placas, Doisais, E existiu, A ser lançado, Pelo mesmo, A muitos metros, Não importa, Existir, Ao aceroite, Que afetou, A atmosfera terrestre, E ser, E ser lançado, Para a estratosfera, E ser jogado, De lá, Mas o maior, Feito, É, Resistir, Ao machado de Kong, E o grito, De próton, Do Mechagodzilla, Que é mais forte, Do que a sua, Respiração atômica, Já o Evo, Zero, Ele pode existir, A explosão, De Sashiel, A alta destruição, De Sashiel, Ele pode existir, A, A, A explosão, Que, Que, Ele, Ele, O núcleo do planeta, Junto da unidade, Zero, E também, Pode existir, A explosão, Da, Do, Sarrachiel, E também, E, The End of, End, The End of Evangelion, Ele pode existir, A, Detonação, Que, Que, Revelou, A lua negra, Cus tem um cálculo, Deu, 20 terátomos, Ou seja, País, Então, Em questão de, Resistência, O Godzilla, Leva melhor, Em questão, De, Quem, Quem, Batalha, Godzilla, Ele tem, Mais de 250 milhões, De, Anos de idade, Em questão, Que, Ele, É bem inteligente, Para um animal, São capaz, De, Se comunicar, Com, Kong, Por, Do, Seu, Seu, Pugido, Alpha, Ele, Também, Pode, Trabalhar, Em equipe, Com, Kong, Para, Enfrentar, O, Mega Godzilla, Em questão, De, Que, Em batalha, Tem, Como eu disse, Tem 250 milhões, De, Anos de, Experiência, Em combate, Quase, Que, Em um predador, Alpha, É, Antigo, E, Que, Já, Reflitou diversos monstros, Durante 250 milhões, De, Anos, Já, O, Ava 01, Ele, Ele, É pilotado, Por Shinji Ikari, Um garoto, Que, Só, Chora, E, Chora, Que, É um dos protagonistas, Mais ridículos, Que, Eu, Já, Veio na minha vida, Mas, Em questão, De, Experiência, O, Que, Em batalha, Ele, Enfrenta, Anjos, Anjos, Tais, Que, Já, São, Capazes, Destruir, Outros, 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 Evas, E, Por isso, Que, O, E, É, Ele, Pelo, Menos, Tendo, Uma, Experiência, Pelo, Menos, Equivalente, Quase, Equivalente, Ao, Do, Godzilla, Que, Já, Enfrentou, Monstros, Maiores, Do, Que, Do, Outras, Criaturas, Então, Em questão, Experiência, Em quem, Batalha, Ponto, Godzilla, Experiência, Ponto, Para, Dois, Em questão, De, Armamento, Barra, Para, Desenvolvido, Que, Tem, Obviamente, Sua, Cauda, Que, É, Logar, Logar, Tem, Cauda, Então, Ele, Pode, Usar, Como, Se, Fosse, Chicote, Também, Tem, Seus, Dentes, Suas, Garras, E, Ele, Também, Tem, Seu, Pulso, Nuclear, Que, Só, Usou, Uma, Vez, Nas, H, Mas, A, Mais, Poderosa, É, O, Sopro, Atômico, Cuja, Temperatura, Excede, Os, 500,000, Até, 750,000, Graus, Celsius, Sendo, Mais, Quento, Que, A, Superfície, Do, Sol, Já, Leia, Zero, Ele, Tem, Armas, Humanas, Por, Exemplo, Detralhador, Fuzis, É, Facas, Etc, Já, Que, Ele, Já, Que, Contém, Um, Um, Grande, Sinal, De, Armamento, Mas, Ele, Também, Tem, Seu, Campo, AT, E, E, A, Sua, Regeneração, Sendo, Capaz, De, Se, Regenerar, Em, Questão, De, Poder, Destrutivo, Godzilla, Matou, Os, Dois, Mutos, Que, Criaram, Um, Terremoto, Na, Cidade, Do, Japão, Feito, Calculado, Como, Sendo, Do, Vilarejo, Assoluto, Contra, A, Kim, Gidla, Ele, Causou, Explosão, Feito, Calculado, Como, Sendo, É, Montanha, Grande, O, Agosil, Versong, Ele, Tem, Ele, Fez, Um, Duraco, Foi, Da, Superfície, Da, Terra, Até, Terra, Oca, Feito, Calculado, Como, Sendo, 183, 6, Gigatons, De, Energia, Que, Nível, Ilha, Grande, Mas, Um, Cáculo, Diz, Que, Exerceu, De, 55, Até, 485, Exatons, De, Energia, O, Que, Nível, Planeta, Pequeno, Nível, Lua, Até, Planeta, Pequeno, Mas, Um, Feito, Foi, Quando, Existiu, Asteróide, Que, Afetou, A, Atmosfera, Terrestre, Mas, Alguns, Dizem, Que, É, Apenas, Um, Pedaço, Do, Asteróide, Não, É, O, Asteróide, Inteiro, Mas, Isso, Nudo, Fato, Já, Que, Na, Própria, Hq, Mostra, Que, A, Explosão, Do, A, 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 Afetou, A, Atmosfera, Terrestre, E, Os, Fragmentos, Só, Causaram, Destruição, Mas, O, Maior, Destruição, Foi, Foi, A, Explosão, Si, E, Não, Os, Fragmentos, Foram, O, O, Asteróide, Si, E, Os, Fragmentos, Agora, O, Feito, Godzilla, Com, A, Com, Terra, Uca, Bem, Porque, Porque, Cálculo, Diz, Que, Que, Mesmo, Que, Cavasse, Ele, Não, Ele, Não, Ele, Não, Chegaria, Até a, Terra, Oca, Por, Que, Por, Causa, Que, A, A, Respiração, Atômica, Dele, Como, Eu, Diz, Tem, Uma, Velocidade, Mínima, De, 1495, Mech, 1495, Você, Acho, Que, Ele, Demoraria, Alguns, Alguns, Minutos, Para, Chegar, Até a, Oca, Claro, Que, Né, Então, Por, Isso, Ele, Ele, Cavou, Ele, Apenas, Fez, Um, Túnel, Até a, Terra, Oca, Isso, E, Alguns, Pode, Pode, Dizer, Que, Fez, Que, Que, Nos, Dizem, Que, No, É, Dito, Isso, Aqui, É, A, Mesma, Coisa, Dizer, Que, Que, Até, Porque, No, Filmo, O, Próprio, Diz, Que, Distância, Entre, Terra, Roca, E, A, Superfície, De, Mil, 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 3,9 gigatons de energia, o que é nível ilha, ou ilha grande E mais pra frente, em The End of Evangelion, ele resistiu a detonação que revelou a lua negra Que Adão revelou a lua negra, cujo cálculo deu 20,9 teratons de energia O que é nível país, já que eu vi uma imagem onde a lua é menor do que o Japão Porém, a sua destruição revelou a revelação da lua negra, meio que deu um cálculo que deu nível teratons de energia O que é nível país, nível país, já que a lua negra é menor do que o Japão, por exemplo E muito menor do que a lua, muito menor do que a lua Já que ela tem de 15 a 20 km de comprimento, a luta em mais de 3.000 km E, enfim, esses são os cálculos de poder destrutivo de ambos os personagens Cujo, cujo eu falarei mais tarde Cujo 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 Bom, o vencedor do batalha de titãs de hoje é, obviamente, Godzilla Bem simples Ele é mais forte, mais ágil Maior velocidade de ataque E maior durabilidade e resistência E poder destrutivo Mas o Eva tem maior hacks E maior domínio de armas E apesar de todos os dois terem hacks parecidos Como existência ou calor E manipulação de energia O Eva ganha em hacks e domínio de armas Por causa que ele possui um arsenal incrível de armas Porém, Godzilla tem mais poder destrutivo Maior durabilidade e resistência Maior força e maior velocidade de ataque Então, a vitória vai pro Godzilla Enfim, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês não gostaram, deixem o seu like Se vocês gostaram, deixem o seu like Compartilhem o vídeo Se inscrevam no canal Ativem o sininho E até a próxima Pessoal Tchau